São Sebastião Com mais de 6 mil mudas e 30 espécies de árvores, hoje vão visitar o viveiro de São Sebastião. Boa tarde pessoal, tudo bem? Sou o Júcio aqui do viveiro de São Sebastião. É um prazer ver vocês aqui. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho que é o nosso viveiro aqui da cidade e a visitação, os locais que tem aqui para visitação, um pouco aqui do nosso trabalho que executamos aqui no viveiro. A parte de plantio, a parte de mudas que é dada para a população, tudo com apoio agora da prefeitura de São Sebastião e a gente esperando muito que vocês gostem muito daqui e estamos esperando vocês aqui, tá bom? Nós temos pato, nós temos ganso. Aqui as crianças vêm aqui para ver como que é a parte ambiental que temos aqui na cidade. Coelhinho, muito coelhinho, muito coelho, que a cidade adora. Temos aqui os bichinhos que a população às vezes aparece e às vezes está... muita colaboração da população local. Eles duas vezes no bichinho para a gente que às vezes a pessoa não tem espaço na casa dela. Com autorização do ambiental, às vezes vem para cá. E esse espaço aqui, qualquer pessoa pode participar? O turista que estiver visitando a cidade de São Sebastião, ele pode vir aqui? Gente, o turista geral. Nós fico imensamente felizes em receber vocês. Todo esse espaço aqui nós estamos preparando para as crianças, para a população local, os visitantes. É uma área privilegiada de São Sebastião. O prefeito está ajudando a gente a transformar isso aqui. A gente fica muito feliz. E fazer principalmente a parte ambiental ensinando. A gente tem muito curso aqui para a população. Nós temos um curso de viverista. Nós tivemos curso agora. Vamos ter curso de artesanato em bambu. Temos palestra do SENAR. Que é uma parceria muito feliz que a gente está tendo aqui. Que ensina a população como é o plantio. A população que visita aqui, ela fica com cadastro aqui. Que a gente fica... Quando tem os cursos, a gente entra em contato com a população. Para falar, nossa, tem curso aí. A pessoa com esse contato, a pessoa... A secretária do meio ambiente, ela pega e entra em contato com a população. Para nossas crianças da região, qual que é a importância de ter um viveiro muito próximo delas. A convivência com a natureza, a convivência com as plantas. A educação ecológica delas. Eu acho que uma das coisas fundamentais aqui da cidade é essa prática que tem junto com os professores aqui, que são de sala de aula. Porque se você tirar um pouco o aluno da sala de aula e colocar no ambiente desse aqui, que ele vê como é a prática. Como é lidar com os bichinhos, lidar com o manejo deles, lidar com o plantio de mudas aqui. Isso o professor também na sala de aula, ele trabalha aqui na parte ambiental. Fazendo a parte de miocultura que temos aqui. Foi implantado também. Tudo isso é importante para a criançada da cidade. Eu acho que só agrega tudo que você puder colocar em sala de aula. que é para as crianças e a gente fica feliz. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vamos conhecer aqui o processo do cultivo das hortaliças e das plantas da Mata Atlântica. Pessoal, aqui é onde a gente teve o curso de livreirista. E aqui a gente pega as sementes e ensinamos a população com o curso como fazer o plantio em casa. Aquelas sementes que você compra às vezes no mercado. A gente ensina no processo aqui como essa semente cultivar ela para você fazer isso na sua casa. Passo a passo. Como que é feita as hortaliças. Como que é o plantio que você tem que colocar na terra. Para saber se a terra está muito ácida. Pessoal, aqui é o centro de produção. Aqui é onde nós produzimos as mudas. E é produzida aqui e plantada na cidade. Entendeu? Daqui então a gente faz as mudas que é plantada nos jardins da cidade. Entendeu? E as hortaliças também quando elas são pequenininhas. Quando elas crescem um pouco mais. Ali do outro lado está em reforma. Mas sai daqui e vai ali para o outro lado para se replantar. Pessoal, estamos aqui com o Léo e com o Rafael. Somos nossos colaboradores aqui também. Nosso amigo aqui que ajuda a cuidar do viveiro. Somos todos parceiros aqui. E o que nós estamos fazendo agora aqui é um canteiro novo. Então a gente ensina a população desde a parte do canteiro. Aqui como é feito e o replantio dessas mudas. Está tudo meio bagunçado aqui agora. Porque nós estamos reformando tudo para vocês. Música 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 Aqui tem uma cachoeira que está nele. Nós estamos entrando na massa. Então aqui não é nosso lugar, tá? Aqui é dos bichinhos. E eles que mandam aqui. Quando sair sol. Aí as fobias vão comer também tomar sol. Aí eu falo para elas. Vamos falar? Vamos. Eita! Esse lago é formado pela água que vem da cachoeira. É uma água muito cristalina, limpa. É exatamente nesse espaço onde as crianças conseguem fazer os piquenitos. E a gente esperando muito que vocês gostem muito daqui. E estamos esperando vocês aqui, tá bom? E aí 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 E aí